Quando eu falo de soluções, eu falo de tudo que a gente realmente precisa. Por exemplo, eu preciso de um perfil para embutir a minha fita de LED. O sistema Lux possui. Então, por exemplo, aqui eu trouxe dois tipos de perfil. Olha, eu trouxe esse perfil aqui, está vendo? É um perfil somente uma capa plástica com branco leitoso, olha, onde eu tenho aqui um canal para encaixar a minha fita e ele entra na pressão diretamente na chapa de MDF, que é justamente esse perfil que vocês estão vendo aqui. E o mais legal, você tem ele tanto na versão branca, para seus móveis claros, seus projetos com uma textura que vai pedir ali um acabamento branco, e você também tem ele nessa cor, nesse preto opaco, está vendo? Olha, que também vai ficar bem discreto aí nas suas aplicações, tá? Então, esses são perfis de embutir. Você tem ele com a capa metálica, você também tem ele com um perfil de alumínio aqui, que aí já é uma outra versão, tá? Esse daqui, se você pesquisar no manual, na brochura Look 5, se você pesquisar pelo 1102, você vai encontrar esse perfil. E você...